E o Redmi Note 8 atualizou de repente, hein galera? A Xiaomi enviou mais um upgrade para o celular mais vendido da companhia chinesa Mas não era a atualização que muita gente estava esperando Pô, esse cara... Muita gente está confusa, sem saber o que fazer Onde é que eu estou? Então no vídeo de hoje, com muita calma, eu vou te explicar tudo o que eu estou sabendo Sobre esse mais novo upgrade do Redmi Note 8 Que ainda é baseado no Android 9 Ah, e traz ainda upgrades da MIUI 11 Então se liga aí, bora para o vídeo Fala aí pessoal, eu sou o Davi Alerte E é isso mesmo, sem ninguém esperar A Xiaomi enviou mais uma atualização para o Redmi Note 8 O celular mais vendido da companhia chinesa E o mais querido também, e eu acho que é o da maioria de vocês, pessoal Bom, essa atualização não era o que muita gente esperava Ainda é na MIUI 11, baseada no Android 9 Pie E ela veio identificada com o changelog de a seguinte forma Galera, olha só, é a MIUI 11.0.11.0 PCO MI XM E pesa algo em torno de 173 MB E por que a Xiaomi mandou essa atualização, Davi? Eu não aguento mais, eu quero receber a MIUI 12 de vez Eu estou no limite, Brasil Eu quero testar os novos recursos, quero testar superpapé de parede Quero testar uma nova central de controle Eu já estou cansado da MIUI 11 Por que a Xiaomi mandou essa atualização? Galera, a companhia chinesa identificou que o Redmi Note 8 Ainda precisa otimizar o seu sistema Para receber a sua mais nova interface do usuário Então, o changelog dessa atualização É basicamente, gira em torno aí De otimização do sistema São duas atualizações de otimização Que são basicamente o seguinte, olha só Aumento da estabilidade do sistema E redução da lentidão do próprio sistema, galera Então, a Xiaomi está percebendo que muita gente ainda reclama Que a MIUI 11 não funciona muito bem Tem vários bugs aí O mais conhecido de vocês é o bug do Wi-Fi Também temos bugs do WhatsApp, pessoal Muita gente reclama nisso também Então, a companhia chinesa está tentando aí Nos últimos momentos da MIUI 11 Melhorar o Redmi Note 8 Para deixar todo mundo feliz Para ela dizer que ela não falhou Com o dispositivo mais querido Mais vendido E que carregou ela nas costas Durante todo o ano de 2019 E acredito que em 2020 também, pessoal Ela é um dos telefones mais vendidos Um dos telefones mais desejados E muita gente ainda quer ter o Redmi Note 8 Então, pensando nisso, né Para agradar todo mundo A Xiaomi deve ter enviado essa atualização Para otimizar o sistema como um todo E por que não chegou a MIUI 12 ainda, Davi? Por que a Xiaomi está demorando tanto? Galera, a companhia chinesa Ela está seguindo um rollout Uma agenda que ela mesmo estabeleceu E o Redmi Note 8 ainda não recebeu o seu upgrade Então, o que a gente tem que fazer? Não sei! Apenas esperar informações oficiais Da própria Xiaomi em relação a essa atualização Não chegou ainda Então, chegou somente para a versão chinesa Vocês viram, eu divulguei aqui no canal Então, até o momento, né Depois que a versão chinesa estiver redondinha Otimizada, sem nenhum bug crítico Aí a Xiaomi envia para a versão global do Redmi Note 8 Então é isso, pessoal Espero que eu tenha te ajudado A tirar todas essas dúvidas Sobre a atualização da MIUI 11 no Redmi Note 8 Me diz aí nos comentários Se você sentiu alguma diferença no seu Redmi Note 8 Se ele está mais otimizado Se o Wi-Fi melhorou, pessoal Muita gente reclamava do Wi-Fi, hein? Me fala aí, vai nos comentários Que eu vou deixar um coração E um like para você Então é isso Continua acompanhando aqui no Tec Alerta as atualizações Eu vou ficando por aqui Não esquece de me seguir lá no Instagram também Você fica Tec Fica alerta Falou, galera!